Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Adam. Galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Um vídeo diferente, eu tô voltando aí com o canal, fiquei parado aí 4 semanas. Vou voltar aqui com um jogo diferente, eu tinha cansado um pouco do GTA. O YouTube também tava meio ruim, eu não tava conseguindo postar direito, demorava demais pra renderizar, então... Vou tentar aqui com um jogo diferente de celular, chamado... Gangstar Vegas. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como ficar com muita grana nesse jogo. Há muito tempo que eu não jogava ele, só que aí... Falei assim, ah cara, tô sem fazer nada, vou querer um jogo offline pro meu celular, então... Então eu baixei esse jogo, né? E esse jogo é maneiro quando você tem dinheiro, cara. Outro jogo que é maneiro só quando você tem dinheiro, porque tudo aqui é muito caro, muito caro. Então, você tem que ficar... encontrar formas de fazer dinheiro bem rápido. E uma das formas é você procurando o carro, né? Que é a Lamborghini. E essa estrada que eu tô dirigindo agora, nesse momento, que eu já comecei o vídeo... É a estrada onde mais spawna esse carro, que é a Lamborghini. Eu vou mostrar pra vocês quando eu encontrar a Lamborghini. Você sempre tem que ficar dando essas voltinhas só por essa rodoviazinha... Que você acha o carro. É bem fácil, o carro não é assim, ah, raríssimo. Assim, você encontra rapidinho. Só agora que eu tô demorando um pouquinho. Mas, geralmente, você encontra rápido. Lembrando, esse jogo, se não me engano, é pra Android e pra iOS. Então, divirtam-se aí quem tá descobrindo o jogo agora. Esse jogo aqui é maneiro. Aqui, tô procurando. Pensei que eu achei a Lamborghini lá, mas não era. Tem uns carros que enganam. Parecendo que é a Lamborghini. Quase bati na PM lá. É a motinha aí. Ali, a Lamborghini. Lá na frente, azulzinha ali, ó. Tô correndo atrás dela. Aí o que você tem que fazer é não dar nenhum tiro e tal. Só chega lá perto. Para o carro. Assim, ó, humilde. Vai lá e pega o cara. O carro do cara, né? Tudo nesse jogo é muito caro. Muito caro mesmo. Então, beleza. Bora lá. Tô já a caminho da venda, né? Essa estrada é boa porque spawna muito carro. E é perto da lojinha onde vende, né? Então, tô indo lá. Tô indo aqui a caminho. Bato demais. É porque é difícil de controlar só pelas setinhas, né? Mas, beleza. Eita. Manobras perigosas. Beleza. Vamos parar aqui. Aqui, ó. Essa tá... Aqui tá a localização. No mapa, né? É... Eu sou aquela... Aquela setinha ali, ó. Só vai lá e vende seu carro quando você encontrar Lamborghini e GG. Beleza. Você vai lá. De Buenas. Aí, ó. Tá por 22 mil. É... Antes dava pra vender por 90 mil se você assistisse o vídeo, cara. Então, esse preço aí não é muito bom, mas é o que o jogo colocou, né? Mas... Beleza, né? Fazer o quê? Valeu. Falou aí, galera. Pra quem assistiu. Muito obrigado aí a todos. E até a próxima. Deixa eu continuar aqui matando os caras. Mas valeu aí. Bem-vindos de volta aí ao canal. Tchau.